Uma questão biomecânica que a gente tem no nosso organismo, que é o tal do nosso potencial elástico, né? Que trabalha no músculo, no tendão principalmente, tá? Que a gente trabalha ali onde o seu músculo, ele armazena energia, o seu tendão armazena energia quando alongado, quando esticado. Tá vendo a minha perninha aqui? Tá aparecendo? Não, a minha perninha não tá aparecendo. Deixa eu levantar aqui. Quando você pisa, alonga a sua musculatura e depois retorna. Esse movimento aqui, ó, que eu tô alongando minha perna, né? Alongando aqui o meu tendão calcâneo, minha panturrilha, sóleo e tal. Então, eu estiquei, é que nem um elástico. Até mesmo esse próprio elástico que eu tenho aqui no meu tênis. Tá vendo aqui? No qual uma propriedade elástica, ela vai esticar, depois ela retorna sem que eu faça força. Ela vai retornar sem fazer força. E esse é o mesmo princípio no seu tendão, na sua panturrilha, no seu músculo, onde você tem essa capacidade elástica no ciclo, alongamento e encurtamento do seu músculo. Onde não necessariamente você vai fazer uma força, uma contração concêntrica, no qual você tá aproximando ali os seus filamentos, das suas fibras musculares, beleza? Então, aí, você aproveita essa energia nesse ciclo, alongamento e encurtamento, pra que isso lhe retorne em propulsão. Você alonga e sai. E sabe o que é o bacana disso? E o que que isso encaixa nessa questão da cadência? É que quanto mais rápido você pressiona, quanto mais rápido é esse ciclo, alongamento e encurtamento, melhor é o aproveitamento dessa energia, desse potencial elástico. Você alonga e volta. O seu, digamos, o seu elástico, o seu tendão, o seu calcânio, o seu músculo, uma panturrilha. Se você estica e volta rapidinho, isso lhe retorna o máximo dessa energia, no qual foi colocada na sua panturrilha, no seu tendão, beleza? Só que se você vai lá, pisa, alongou e depois pra retornar, essa energia que fora armazenada anteriormente, ela se dissipa em calor. Então, você não tem o aproveitamento disso. Entendeu que você tem um potencial elástico no seu músculo, que você tem que bater rapidinho o seu pé no chão. Você tem que alongar essa musculatura rapidamente pra você aproveitar essa energia. E se você passa muito tempo com o seu pé no chão, você deixa de aproveitar isso. Então, se você tá deixando de aproveitar, bom, você tá desperdiçando uma coisa que você poderia estar utilizando.